Olá! Hoje eu vou tirar uma dúvida da dona Daniela Oliveira, que colocou nos comentários lá do vídeo Depurador liga, mas não filtra, que é esse que você está vendo aí no cantinho da tela É que ela tem um depurador da marca Colormac Cook 80cm E que tem uma vazão de ar de 250m³ e que ela usa na função depurador Porque esse equipamento, esse modelo só tem função depurador, tá certo? Mas só que ela não está muito satisfeita com a eficiência do equipamento Porque ela disse que a cozinha dela continua engordurada e o negócio não está muito legal E ela me perguntou aí o porquê que está acontecendo isso lá, né? Então, esse é o tema do vídeo de hoje, vem comigo Daniela, o seu depurador é de boa qualidade O problema é que ele tem pouca vazão de ar, ele tem pouca potência Ele só tem em torno de 60W e só movimenta 250m³ de ar Isso é pouco para uma cozinha 3x4, como você falou aí Ele daria para atender a necessidade de uma cozinha pequena Uma cozinha 2x3, 2,5x2,5x2,5, né? Uma cozinha de um apartamento pequeno E resolveu o problema, mas para o tamanho da sua, não resolve É por isso que ele não consegue fazer essa filtragem aí do jeito que era para fazer Quando a gente vai comprar um equipamento, seja um depurador ou uma coifa É necessário fazer um cálculozinho para saber a vazão mínima de ar A potência mínima aí para não estar comprando um produto muito fraco Olha só, eu vou considerar aí os dados que você me forneceu Que a tua cozinha é 3x4, né? Então, 3x4, 12 E vou considerar que a tua cozinha tem 12,70m Que geralmente é isso aí Então, 12x2,70 deu 32,4m Então, o volume da tua cozinha é mais ou menos 32m, alguma coisa E a gente multiplica esse volume da cozinha por 12 Porque é para que em uma hora o equipamento faça a troca de ar da cozinha 12 vezes Então, ele precisa fazer essa troca de ar durante uma hora Ele precisa trocar todo o ar da cozinha 12 vezes Isso dá a troca do ar da cozinha a cada 5 minutos Então, a cada 5 minutos ele ligado, ele troca todo o ar da cozinha Isso é o mínimo aí para ele ter o mínimo de eficiência Então, multiplicando aí por 12, daria 388,8 Então, você teria que ter comprado um depurador Que puxasse aí em torno de 380 a 390 metros cúbicos de ar Como, por exemplo, esse modelo que você está vendo aí no canto da tela Que é um equipamento que atende aí Esse sim atenderia a sua necessidade Como eu sempre digo, se você tiver condições de usar a função exaustor Use a função exaustor que ela é muito mais eficiente Se não tiver condições, não tiver como furar o teto ou a parede Aí você vai ter que fazer esse cálculo Para saber aí a vazão mínima aí do equipamento Para não estar comprando equipamento que não atenda a sua necessidade As coifas mais simples, elas movimentam em média 450 metros cúbicos Mas se você quiser um depurador que resolva o seu problema A Sugar, a Electrolux, a Filco Fabrica bons equipamentos aí que movimentam essa quantidade de ar E que vai atender a sua necessidade Como, por exemplo, esse modelo que você está vendo aí no canto da tela E eu também vou deixar aí na descrição Os links aí para você dar uma conferida em alguns modelos Que vão resolver o seu problema Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil Se tiver mais alguma dúvida, deixa no comentário E até a próxima Tchau